Independentemente do que me disser agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independentemente se deu certo a nossa história Não quero que fique comigo com dó de me fazer sofrer Orgulhoso, eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou sim, mas dei o meu melhor até o fim DJ Bomba Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te aposentar Hoje em que vai chegar no muro uma história de amor Hoje em que vai chegar no dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Orgulhoso, eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou sim, mas dei o meu melhor até o fim DJ Bomba Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te aposentar Ficar comigo e dará não me aposentar Algo que perguntou como é que foi seu dia Poupa, dá pra ver o galão Noite, cegou água e churrou uma onda no dia a dia A gente não já sabe que eu só não estou lá Eu só queria te lembrar